O processo de luto, habitualmente, é um processo natural do ser humano. Ele é um processo que visa a elaboração psíquica da perda da pessoa querida, do objeto querido, ou até da pátria, ou de uma situação ideal, a gente pode fazer N lutos ao longo da vida. Muitos dos nossos lutos são desenvolvimentais, só que normalmente eles estão ligados assim, a gente perde uma coisa para ter outra, então não tem escolha, sem renúncia, e a gente passa a vida fazendo lutos. Muitos deles são substituídos. Então, existe esse processo que é humano, que é do ser humano, que é de elaboração de luto, que é longo, não é um processo que leva um mês, dois meses, é um processo que, habitualmente, chega a levar dois anos, um luto normal, e que requer todo um desinvestimento, uma reordenação e um gradativo, assim, repovoar no mundo externo os seus interesses. Após a perda, a gente precisa realizá-la. Toda necessidade da cerimônia de despedida, dos funerais, dos velórios, daí que vem a necessidade de chorar o morto, prantear o morto, aí que vem toda a necessidade de muitas culturas, que esses rituais, em algumas culturas, levam dias, alguns até semanas, culturas mais nórdicas, que tem a temperatura mais fria, mas, assim, e todos os povos, de alguma forma, fazem esses rituais. O que se dá nesse momento? Quando a gente não realiza, a gente pode entrar dentro de uma margem de processos de negação, e até pela falta de suporte, o distanciamento familiar. Bom, os eventos de velórios que estão com poucas pessoas, e aí a gente tem uma série de situações que todas elas estão dificultando muito. Os medos, né? O medo da exposição, o medo de que eu possa ser o próximo, as fantasias persecutórias que surgem. Então, a gente vive um momento em que essa tua questão e essa preocupação, ela é extremamente relevante para quem trabalha com saúde mental. A sociedade também, de certa forma, está vivenciando um luto coletivo, então é também um desafio dar um novo significado para a vida, de coisas que a gente vai deixar para trás. Sem dúvida. Eu acho assim, a gente vive um momento de perda. Eu acho que uma das variáveis que agrava essa evidência atual é porque, junto às perdas, a gente tem muitas incertezas. E, diferentemente de um luto, onde tu vai num velório, e tu tem ali o caixão, as corosas, e tu pode chorar, e tu pode dizer o que tu quiser, é um momento em que a gente tem perdas e a gente não sabe se elas vão se manter ou não. Quanto mais espaços nós tivermos para conseguir dar nome para a angústia, dar nome para o mal-estar, tentar dar um destino, algo criativo, ter projetos viáveis, tudo isso eu acho que pode nos ajudar. Mas eu gostaria de encerrar aqui falando também da importância, da relevância de se ter diálogo, espaços de terapia, a sociedade psicanalítica tenha uma linha aberta para atendimento.